A visão feminina é este que vai hoje falar sobre nós, pobres de nós, os homens. E as nossas exigências ou seriam frescuras. As bonitinhas mais bonequinhas podem ser chamadas de mimadas ou frescas, de que seria improvável ou até impossível de acontecer com nós, outros, né? Logo nós, que somos fortes, decididos, dominadores, másculos. Eu diria que hoje vou precisar de reforços. Bonitão, me ajuda, porque essas bonitinhas estão afiadíssimas e prontas para acabar conosco. São elas, as atrizes Marley Cevada, Amanda Costa, E Sandra Corvellone, boa noite, minhas crianças. Boa noite. Começando a nossa conversa, quero mandar um beijo para um amigo meu, chamado Leão Abravanel. Leão, obrigado por liberar a sua bonitinha. Aí está, a sua estrela, que ela é do SBT. Segundo, quero mandar um beijo para uma emissora inteirinha, a TV Cultura, que te liberou, Amanda. É a Univesp TV, e eu estou feliz de estar aqui hoje. Como é o nome? A Univesp TV é a TV Cultura. A Univesp, você está na Univesp, você é apresentadora lá. Me suportava. Eu estou feliz de estar aqui com você. Obrigado, meu amor. Obrigado, obrigado. Marley contigo mesmo. Manda. Marley eles. Marley eles. Estou perdido. É a peça, a gente está em cartaz lá no Teatro Silvio Romero. É uma peça que é uma brincadeira, é uma grande brincadeira, da Marley, que é uma empregada muito louca, apaixonada pelo patrão, e ele não sabe. Ele é casado, a patroa só viaja, e nessa ela vai tomando as bolinhas, e tomando um vinhozinho, e aí ela vai enlouquecer no decorrer da peça. E tem o fator gêmeos. Eu trabalho com meu marido e com meu cunhado, que são gêmeos. Eu sou casada com dois. E tem uma brincadeira muito boa com os gêmeos. Entra um, sai outro. Entra o outro, sai um, ela já começa a pirar. É bem bacana, é bem bacana. Chama Marley e eles. Por conta do meu nome ser Marley, e a minha infância inteira, atender telefone, quem está falando é Marley? Oi, Marley. Não, é Marley. Oi, Marlene. É Marley, é Marley, é Marley, é Marley. Aí eu falava, é Marley, de Bob Marley. E aí a pessoa entendia. Aí me chamavam de Marley. Então eu falei, vou botar Marley, vai empregar. Marley, Marley. Tem bastante coisa da vida da gente, não no qual, como é? Bom, vocês estão todas as quartas-feiras lá no Silvio Romero, né? Sim. Até o dia 26 de junho? Isso. Tá. Então, quartas-feiras, sempre às 21 horas. Sempre às 21 horas. Amanhã você está lá, então. Eu estou lá. Estão convidadas, meninas. Obrigada. Bom, Silvio Romero fica na Coelho Lisboa 334. Isso, lá no Tatuapé. No Tatuapé. É um teatro pequenininho, de 200 lugares, é uma delícia. É bom, tem uma coisa intimista. É. É bem gostoso, bem confortável. É uma delícia. Eu me divirto muito no palco. Se não for assim, não tem graça, né? Não vale a pena. É, não vale a pena. Lógico. E, assim, é pra dar risada. Só. Lindo. Delícia. Lindo. Amanda, bonitinha. Leluz de Molié, ó. Hum, sim. Que a Sandra dirige. Sim, ó. Amada Sandra Corbelloni. Exato, que está aqui ao nosso lado. Bonitinha, precisa nem ser diretora. Obrigada. Nem uma grande atriz, nem nada, né? Nem uma grande atriz, nada, nada, nada. Oba. O que você interpreta? Madeleine Berjar, que foi a musa inspiradora do Molière, né? Não só a musa inspiradora, há controvérsias. É, não. Ela era amante, era tudo dele, né? Então, tá. Então, quando ele a viu, né? Atuando, ele se sentiu motivado a fazer teatro e entrou na companhia dela e depois eles montaram a própria companhia, né? E tá sendo um, nossa, um grande prazer esse encontro com a Sandra, com o Guilherme Santana. O Gui, eu já namorava há muito tempo. O Guilherme faz o Molière. A gente se namorava. Vamos fazer alguma coisa juntos? E aí surgiu o convite deles. E aí soube que a Sandra, que estava dirigindo, eu sou fã da Sandra, né? Enfim, é um trabalho lindo. E aí eu mergulhei junto com eles no mundo de Molière. Fiquei extremamente apaixonada e envolvida. E eu vejo, lendo os textos, a gente vê que nada mudou. Que o homem continua o mesmo. Que o que mudou foi o figurino, né? O texto e o cenário. Mas o ser humano continua o mesmo. Essas coisas são recorrentes. O mundo é redondo. Na verdade, só muda de endereço, inclusive cronológico. A história é irreversível, mas ela se repete. Então é o bom e velho mulher, para não nos deixar mentir, porque não existe nada mais atual. E ele faz uma crítica feroz, assim, da sociedade, mas você ri daquilo tudo. Então é muito sábio, né? Ele é um comediante. E esta bonitinha que está ao seu lado, em que pensou para fazer essa montagem? Eu tive que dar uma lidinha antes, Sandra. Eu sei que você usou trechos de vários textos dele, né? Nós fizemos um estudo sobre a vida dele e lemos toda a obra dele, né? Essa história começou há uns anos atrás com alguns integrantes da companhia, Companhia Dalma. E aí nós começamos a estudar os textos e começamos a ver que tinha muito a ver com a realidade artística hoje. Então a nossa encenação é, quando o público chega no teatro, vai encontrar um teatro, dentro do teatro. E os atores por ali, se aquecendo, estudando o texto, mulher na sua mesa trabalhando, um ator no cravo, ensaiando, o que ele vai ter que fazer, como se fossem uns fantasminhas que habitaram aquele teatro há muitos anos atrás. E depois desse estudo, desse encontro com esses atores, eu fui vendo a necessidade de colocar no palco esse paralelo do teatro de mulher e o teatro hoje, né? Então tem uma frase do mulher, que quando tem muitos atores assistindo a peça, todos dão risada, que ele fala, no momento de crise, ele fala, como é difícil fazer teatro nesse país. E os atores riem, obviamente, porque é difícil mesmo. Então, é que eu gosto tanto da obra dele, que eu queria não só colocar uma obra dele em cena, mas várias coisas que ele produziu, dirigiu e atuou, porque ele era um artista completo, mas também colocar um pouco da vida dele, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Do mulher produtor, ator, dramaturgo, amante, enfim. Eu tento, modestamente, colocar o mulher um pouco ali, para a gente partilhar com as pessoas essa vida. E você, bonitinho, você também, bonitão, pode ver isso, no Aliança Francesa, às quintas, sextas e sábados, às 20 horas. E até o dia 30 de junho. Estou falando do teatro Aliança Francesa, que fica na General Jardim 182. Chama-se Vila Buarque, ali, é? É. Vila Buarque, não é mexiga? Não, não, acho que é Vila Buarque mesmo. É, Vila Buarque. Esse teatro, ele está reabrido, né? Porque ele ficou um tempo parado. Tá. Estou sabendo aqui que é próximo da Passa da República. Isso, é. É bem pertinho do metrô, é facinho de chegar. General Jardim 182. Isso. Lá está L'Elysse de Mulher, quinta, sexta, sábado, às 20 horas, até o dia 30 de junho. Na Aliança Francesa. Tem estacionamento na porta. Isso é importante. É. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não. Bom, nosso assunto hoje aqui é frescura de homem. Nós falamos, até agora, mais da metade da nossa pauta, que é de 32 minutos, e não falamos nada sobre o que eu quero falar. Frescura de homem. Meninas, na opinião de vocês, o homem tem que ser sempre aquela coisa máscula, ou de vez em quando ele pode ter uma frescurinha? Ah, Deus me livre. Tem que ter um pouco de frescura, né? É, tem que ter, né? Uma delicadeza. Também acho. Que seja uma delicadeza masculina, mas uma delicadeza. Precisa. É, precisa, né? O machismo, só de base de porrete, Deus me livre. Não, não. Tem que ser suave, né? Tranquilo, né? Tem que ter um frescorzinho, tem que ter humor, tem que ter um denguinho, né? É, muito... O homem é muito dengoso, né? O homem é extremamente dengoso. O homem não cresce. Se ele crescesse, tudo bem, mas ele não cresce. O homem tem uma febrinha, assim, ele não sai de casa, não faz nada, é uma coisa assim. Fica acabado, né? Você tem que levar comida na cama, né? Febre de 37 meses, entendeu? Tô mal, tô muito mal. Tem isso, né? A febre derruba o homem. Engraçado, é. É. É memória de DNA, de repente, sei lá, né? Eu acho que o Camagnon, o Neandertal, tinha que sair pra caçar, o Homo Sapiens, que seja. Tinha que sair pra caçar, não tinha muita vontade, ficava doente. Ah, tava com o colinho na mão da companheira, por aí. Ô, bonitão, tá na cara, que você gosta de se cuidar, eu até endosso isso. Agora, pra vocês, o que passaria dos limites masculinos? Porque homem pode usar creme pra pele? Tem muita gente usando. Tirar a sobrancelha com pinça, qual é o limite? Processo. Ai, olha, agora tá uma onda, né? De... Obrigada, Nino. De... De filação. De... Não, o método sexual, na verdade, porque... Eu até adei estudando sobre essa história, que me chamavam tanto de método sexual, é que usava creme, fazia não sei o que. Eu digo, nunca usei o creme, não sei nem o que é isso, né? Então... Mas é porque você é muito alinhado, tem cuidado, né, com o visual, não é por isso? Não sei. Eu acho que é. Não sei. Enfim. Você é vaidoso? Eu acho que sim. Então, não precisa necessariamente passar um creme. Eu quero estar com o terno bem cortado, com uma gravata em ordem, sabe? E essa tal delicadeza que você falou, eu acho que faz parte da personalidade do homem. Acho que é essencial. Imagina se eu vou deixar a mulher abrir uma porta, né? Não duro uma noite. Eu acho lindo. Não, ele não é o verdadeiro príncipe. Ele não é um príncipe, se tivesse... Hoje, se você faz isso, as mulheres às vezes pensam que isso é assédio. É, fala, ih, tá querendo. É, uma grosseria, né? Enfim. Agora, o limite qual é? Tem limite? Ai, acho que é tudo que é demais, assim, faz mal, né? Se a pessoa, assim, ficar extremamente vaidosa, assim, horas secando o cabelo, né? Fica lá, um tempo não. Tomou banho e tal, visto só que a roupa tem que estar bem cortada, bem arrumada, porque ela tem que estar limpa e perfumada, acabou. Sim. Tchau. Uma barba bem feita, né? Sim, isso. Um perfume gostoso, um cabelo bem cuidado, unhas. Né, acho que legal usar creme. Unhas cortadas, só. É. Não tem nada mais brega do que pintar unhas. Deus meu. É que tem umas bases. E tem gente que acha muito elegante aquilo. Tem gente que acha elegante pintar unhas. Não, pintei branquinho, transparente. Que horror. Tem base que é incolor e fosca, né? Aham. Aí tudo bem. É, nem dá pra ver brilho, mas... Eu acho que ultrapassar o limite é quando o cara gasta demais, consome demais e não tem como... Nem consegue usar tudo aquilo, né? Eu nunca peguei um cara assim... Não vou dizer o nome, porque é uma pessoa muito conhecida. Ai. Tem homem que repara em tudo, mas também reclama de tudo. Esse cara, famoso, você não pode encostar no cabelo dele, porque ele tem um xilique. Eu sei quem é. Depois você conta. Depois eu conta. Depois você conta. Fala baixinho, ninguém vai ser. Meu Deus do céu. E isso aí? Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Sobre o que? O cabelo? O cabelo que... Ah, eu não entendo também, porque assim, eu tenho essa cabeleira... É fake, porque tá arrumadinho, porque meu cabelo é mais armadão e tal. O meu marido não pode tocar. Você fala, ai, amor... Ô, nossa, mas o que vai acontecer? Ah, ele também. Ele também? Agora deu uma acalmada, porque eu peguei no pé e falei, olha... Eu vou bagunçar de verdade um dia. Aí você vai ver, sabe? Ah, amor, tem um fiozinho. Ah, que você quer fazer um cafuné. É, claro. É, dá a nuca, né? Dá a nuca. Uma cosquinha, pode arrebentar tudo. Imagina que coisa boa. Pode, ah, fazer assim. Não tem coisa melhor que cafuné, né? Nada. É verdade. É, na nuca, faz só na nuca, né? Só aqui, assim, né? Pra não estragar o penteado. Ô, bonitinho, eu quero falar uma coisa com você. Você tá procurando um namorado, não um amigo gay. Pois é. Então, homem que tem aflição de sangue, existem muitos. Tem pavor de inseto, já viu um monte. Que tem nojinho pra você. Isso queima o filme? Ah, queima. Imagina. O homem tem que saber matar barata. Não é? Não é? Não pode ter nojo de nada. Tem que... Não aquela história de não tomar mal. Mel, perdão. Chupar abelha. Não precisa tanto. Não repartir o cabelo. Rachar o crânio. Não precisa ser isso, né? Mas o básico, né? O básico, o básico. Mas eu acho assim, o cara tem que ser verdadeiro. Se ele realmente tem medo de barata, tudo bem. É uma fobia, né? Não tem como controlar isso, né? Tem coisas que são fobia mesmo. E eu não sei. Acrofobia é uma coisa comprovada, né? Mas... Até aí o leio disso. Porque vocês não vão comer? Não. Então... Vamos, vamos. Agora, ele não é... Diz, ele não é fresco. Ele é seletivo. Sim. Ele não gosta de mulher que fuma. Lógico, eu detesto mulher que fuma também. Ele não gosta de mulher que masca chiclete. Não conheço nada mais cafajesto do que isso. Que usa a calcinha de uma cor, o sutiã de outra. Mas, às vezes, até pode. Tem uns caras que não curtem isso. Esse tá eliminado já. É. Ah, preconceituoso também. É, homem que... Mas... Fumar. Não, aí tudo bem. Masca chiclete. De boca aberta. Aí já pensou? Aí é terrível. Será que homem que é homem não se importa com isso? Mas eu não sei se isso tem muito a ver com a masculinidade, assim. É que eu acho que tem que combinar, né? Quando as pessoas combinam. Porque as coisas mudaram muito, né? Essa relação, assim, do homem com a mulher, essa coisa de ser cavaleiro e tal. Isso mudou muito. Eu acho legal o lado feminino e o lado masculino. Não que a pessoa precise fazer todas as suas vontades, ou ser perfeito, ou fazer todas as coisas. Mas eu acho que tem que combinar. Se o casal combinar, né? Se você se apaixonar por uma pessoa que é fumante, é complicado. Você não pode obrigar a pessoa a parar de fumar. Não, sem dúvida. Porque você não fuma. Você pode se obrigar a não se apaixonar. Mas não... É, não sei se isso é possível, né? Eu acho que não. Não, mas de qualquer maneira... Se você pode se obrigar a não se apaixonar, mas... Eu acho que se as pessoas combinarem, a coisa mais importante é o respeito. Então, se tiver respeito, e às vezes até uma coisa que te incomoda muito... Como mascar a chiclete ou fumar? Pode até ser conversado. Se isso te incomodar muito, fala assim, olha... Vou usar a calcinha vermelha com pluminhas? Isso está atrapalhando a nossa relação. É, isso está atrapalhando a nossa relação. Claro. Então, vamos falar sobre isso? Eu acho que dá pra... Agora, quando a pessoa realmente é totalmente ensimesmada e não quer abrir nenhuma brecha pra você negociar nada... Aí é complicado. Aí é muito complicado, né? Eu quero pegar esse gancho pelo seguinte. Esse eu quero ver quem é mais reservado. É mulher, naturalmente. Quem é mulher que é mais reservado. Agora, tem homem, isso é uma... Riga minha querida me passou, que tem frescura no sexo. Eu nunca ouvi falar numa coisa dessa. Entre quatro paredes, será que vale ter pudor o cara ter... Ah, não. Ah, mamãe, eu quero mamar. O que é isso? Mas então, o que eu acho... O serigoso de tudo é quando a pessoa conhece uma outra pessoa e ela finge ser uma pessoa que ela não é. Entendeu? Por exemplo, o cara fica... Ele veste um personagem a uma mulher e aí, por exemplo, ah, eu não faço isso, não faço aquilo, não sei o quê. Aí o cara fala, nossa, que maravilha. E aí começam a ficar juntos e aí não dá pra segurar. Aí vai aparecendo as coisas, vão aparecendo as coisas. Aí manias ou vícios ou não sei o quê. Então assim, eu não conheci você. Você não era assim. Então depois de meses a pessoa começa a se mostrar. Isso você não jogou limpo. Claro. Você fez um jogo. A conquista propõe isso sempre, né? Então, mas... Não, mas eu tô dizendo de coisas mais sérias, assim. De você omitir... Entendi. Coisas da sua personalidade. Entendi. Então, a gente tem que ser sincero com isso que eu falo. Eu acho que isso aí é jogo sujo. Jogo sujo. Quando tem a verdade, você vai me conhecer. Você, de cara... Então assim, você vai saber se... Eu não vou esconder coisas da minha personalidade. Você já vai saber quem eu sou. Então, se prolongar o relacionamento aí... É porque realmente os dois bateram. Claro. Então não vai ter esse tipo de problema. Sem dúvida. Terão outros. Desculpa. Tá vendo, bonitão? Então, olha aí. Por favor, bonitão, não me decepcione. Homem pode ter frescura, assim. Nós chegamos a essa conclusão aqui. Não é nada de excesso. Se não, além de você se tornar uma companhia... Chata, para dizer o mínimo... Sim. Daqui a pouco você vai pegar, emprestar o esmalte e o batom da sua bonitinha. Conselho do tio Rony, hein? Muito bem. Deise Paparota, essa bonitinha que está aqui. Olha, você é insuportável. Que vai levar você para casa. Que legal. Ela assina a cozinha do restaurante Chácara Itaí. Que fica na Ministra Zuníndio Cardoso 104, no Itaim Bibi. E o telefone dela é 3842-0782. Arrasou. Obrigado. Obrigado, Deise. Maravilhoso. Um beijo para você. Ô, bonitinha. Bonitão, você também... Você vai ficar agora com o programa do Fabrício Carpine já. Que comanda a máquina. Amanhã nós estamos de volta. E eu quero sempre lembrar a você o seguinte. Todos nós aqui... Hoje eu estou em estado de graça com tanta coisa linda do meu lado. Todos nós aqui amamos você. Você também.